Essa situação que está acontecendo aí na fronteira, você acha que isso pode impactar nos vistos de turista e vistos em gerais? Sempre impacta, né? Sempre impacta. A gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas, de uma forma geral, o que acontece? O excesso de entrada de imigrantes dentro dos Estados Unidos traz uma série de vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, vamos imaginar assim. Nós estamos com uma... Vamos pensar simples. Nós estamos com um período de inflação, né? Mas, espera aí. Como é que eu vou abaixar o poder aquisitivo da classe média baixa, que é a que mais consome? Como é que eu vou abaixar o salário dessas pessoas? Se eu fizer isso, eu não me relejo, né? Então, o que eu vou fazer? Entre imigrante legal. O que o imigrante legal vai fazer? Olha, você está cortando a minha grama por 50 dólares. Eu corto por 35. Ou seja, eu deixei de dar dinheiro para um. Aquele vai parar de consumir. Esse daqui vai cortar mais barato. Mas ele não vai ter dinheiro para consumir como aquele outro estava consumindo. Então, quer dizer, eu deixo que naturalmente e indiretamente a economia baixe o nível, baixe o consumo. Porque essas pessoas são as pessoas que mais consomem. Porque elas são em maior quantidade e são pessoas que consomem, geralmente, produtos de cesta básica. Que são produtos que, geralmente, impactam muito na inflação, pela quantidade de pessoas que compram. Então, quando você tem aí uma diminuição do poder aquisitivo, principalmente da classe que mais consome produtos que impactam diretamente na questão da economia, você vai ter aí uma redução na inflação, certo? Que era o que é interessante para o país. Correto? Está entendendo? Mas e na hora que essas pessoas não servirem mais para isso? O que a gente faz? Deporta. Porque elas não têm documento. Não dá para deportar um green card holder, não dá para deportar um cidadão. Mas essa galera dá para mandar embora. Quem que mais mandou embora na história dos Estados Unidos? Barack Obama. Ele é democrata, né? Se não me engano, era o quê? Mais ou menos... Oito milhões... Quatro... Quatro ou oito. Agora, não sei. Não, foram onze milhões que ele deportou? Não, não. Não lembro, não lembro. Acho que foram nove, mas não lembro o número exato. É, mas foi muito. Foi oito anos, né? Que foram dois. Esse fato da imigração ilegal é algo que muitas pessoas no Brasil não estão vendo, mas nós que estamos aqui, toda semana saem nos jornais, são pessoas que são assaltantes no Brasil, são procuradas no Brasil por vários crimes, que estão sendo presos, estão sendo deportados, mas isso não é divulgado nas mídias do Brasil. Mas nós aqui sabemos, porque tem as mídias independentes, não sei se você acompanha. Sim, 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 sim. E o ICE, que é a polícia da imigração, ela está batendo em cima, cara. E o PCC? Né? É. E o PCC entrando aqui? Dominou o Brasil. E aí? PCC entrando aqui, como é que vai ficar isso aí? Poxa, eu domino... Cara, ele não só dominou o Brasil, né? Ele dominou tudo, né? A floresta, a extração de ouro, tudo que você pensar no Brasil hoje, política, está ramificado em tudo, né? É.